1, 2, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3 2, 3 i... 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E agora eu estou chegando lá, eu vou levar o planejamento para estar com você Minha vida está em uma boa remova, e nosso amor é como uma Bossa Nova Eu vou levar o planejamento para estar com você, minha vida está em uma boa remova E nosso amor é como uma Bossa Nova E agora eu vou levar o planejamento para estar com você